Nasce uma estrela, versão 1937, estrelando Janet Gaynor e Frederick Marsh. Uma distribuição Warner Bros. Televisão, versão brasileira Herbert Richards. A CIDADE NO BRASIL Agora, até que enfim voltou do cinema. É o que parece, tia恋. Oi, pai. Olá, filho. E então, filha, como foi o filme desta noite? Hum, adorável. Uma droga foi o que foi, uma grande droga. Ninguém morreu no filme inteirinho. Ah, então eu fico com esses. Pelo menos não falam. Aquele palhação do Norman Mayne era um artista dessa noite. Ele não fez nada senão beijar um monte de gurias. Norman Mayne é um dos melhores atores de cinema. Você e seus filmes, é só nisso que pensa. Se dependesse de mim, você não iria a cinema nenhum. Foi uma pena eu estar ocupada lá dentro. Eu não ouvi ninguém pedir licença a você. Olá, vovó. Olá, querida. É, ninguém me escuta aqui. Escutam sim, mesmo a quilômetros daqui. Sempre metidos dentro do cinema. A casa entupida de revistas de cinema. E no outro dia eu a peguei falando com um cavalo com sotaque sueco. Ora, mana, só se é jovem uma vez. Ah, Hollywood. Seria melhor você arranjar a aromarido ao invés de ficar sonhando com Hollywood. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer ir para Hollywood. Eu sei disso há muito tempo. Ela fica o tempo todo fazendo caretas no espelho e falando sozinha. É isso que dá ir ao cinema. Mas o que você irá fazer se for mesmo para Hollywood? Vou ser uma atriz. Eu vou e é sério. Eu sempre soube que podia. Puxa, mas é uma beleza ter uma atriz de cinema na família. Ô, Miss Blundgat, quer me dar o seu autógrafo? Você pode ignorar, Alec, mas você vai agora direto para a cama. Ah, Miss Blundgat é minha tênis favorita. Você pode me contar o segredo do seu sustento. Vou me deixar em paz. Ora, Esther, o que deu em você? Eu posso dizer o que deu nela. Não passa de uma garota tola com a cabeça virada pelos filmes. E quanto mais cedo se esquecer disso, será melhor para ela. E por que pensa assim? O que há de errado em eu sair e fazer alguma coisa por mim mesma? O que vocês sabem que é melhor para mim? Apenas porque se acomodam em ficar em casa a vida toda, pensam que podem rir de mim? Algum dia não vão mais rir de mim. Eu vou embora, vou viver a minha vida, eu vou ser alguém! Se fosse na primavera, eu daria a ela uma boa dose de sulfado com melaço. Achei que estaria mesmo aqui. Ah, pare de isso. Ora, pare de chorar. Anda, isso não vai ajudar em nada. Eu estou chorando de raiva da tia Matt e raiva do Alex. Alex, Matt, bobalhões. Eles não são importantes. Você é a única que conta. Esther, cada qual nesse mundo que alguma vez sonhou sobre coisas melhores foi objeto de riso. Não sabia disso? Eu também penso assim, mas... Mas existe uma diferença entre sonhar e executar. Os sonhadores apenas ficam sentados, pensando o quão maravilhoso seria apenas se as coisas fossem diferentes. E os anos passam, eles envelhecem. E pouco a pouco se esquecem de tudo. Até mesmo daqueles sonhos. Eu não quero ser como eles. O que eu quero é ser alguém. Oh, sim, sim, você quer ser alguém. Mas desde que seja fácil. Oh, vocês moças modernas me dão uma pena. Quando eu quis algo de melhor, eu atravessei essas planícies numa carroça com o seu avô. Oh, todo mundo riu de nós como riram de todos os pioneiros. Diziam que essa terra nunca seria nada além de um puro sertão. Nós não acreditamos. Nós íamos construir um novo país. Ademais, queríamos ver nossos sonhos realizados. A vovó deve ter sido maravilhosa. E foi maravilhoso. Mas não vá pensar sequer por um instante que foi fácil, Esther. Queimamos no verão e gelamos no inverno. Mas ainda assim continuamos sem nos queixarmos. Porque fazíamos o que queríamos fazer. Você pode entender isso? Sim, eu posso. E poderá fazê-lo? Poderá fazê-lo mesmo que lhe corte o coração? Porque lembre-se, Esther, para cada sonho seu que se torna realidade pagará seu preço com sofrimento. Ah, eu sei do que estou falando. Pode não acreditar. Mas eu já fui mocinha também. E uma mocinha bem bonita. Muito mais bonita do que você é. Estava apaixonada pelo seu avô. E quando um maldito índio meteu uma bala nele, eu senti como se aquela bala me atravessasse o coração. Mas me lembrei do que ele me ensinou. E continuei em frente. E eu enterrei lá longe naquele sertão com minhas próprias mãos. E continuei a viagem naquele mesmo dia. E continuei sempre em frente. Mesmo quando sua mãe nasceu. Oh, vovó. Eu quero que isso valha a pena. Oh, minha criança. Oh. Entende, Esther. Haverá sempre um sertão a conquistar. Talvez Hollywood seja o seu sertão agora. Pelo que soube, deve ser isso mesmo. Mas se você tiver uma gota do meu sangue em suas veias, não permitirá que Matt e outros como ela lhe cortem o coração. Você irá mesmo em frente, quebrando lanças sozinha. Esse é um direito seu. Ora, chega disso. Pare com essa bobagem. Tome. Tome isso e vá para sua Hollywood. Mas não posso aceitar o seu dinheiro. E por que não? São suas economias. É, iriam servir apenas para o meu enterro. E agora não creio que jamais venha morrer. Oh, vovó, como poderia lhe agradecer? Dando-me a sua palavra de honra de que nunca irá dizer a nenhum ser vivo onde conseguiu esse dinheiro. Eu prometo. Lembre-se, se eu fizer, mandarei prender você por me roubar. Aqui estamos. Deixa que eu lhe ajude, vovó. Oh, pode deixar comigo. Oh, oh. Oh, nossa, mas que frio. Eu me despedi do papai só com um beijinho. Ele não chegou nem a acordar. Aposto que não tentou isso com a sua tia Matt. Ah, tia Matt. Pense no que dirá quando lhe contar. Estou pensando mesmo nisso. Esperei por essa chance 30 anos. Aí está tudo, menina. Ah, obrigada, Greg. Vem. Vamos, vamos. Ande, menina. Aí está o seu velho carroção. E aí, Marcar. Oh, vovó. Ande, ande, ande logo. Vai. Adeus, vovó. Adeus. Vou ficar esperando por você nesses filmes de cinema. Não diga Matt, mas você sabe que meus olhos já não são bons como antes. Mas meus ouvidos estão ótimos, daí não se esqueça. Vale explicado e bem alto. Embarcar. Adeus. 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 Adeus, vovó. Adeus. Não quero voltar para casa agora? Querer não quero. Mas vou sim. Hollywood. O Eldorado que acena. Metrópole do Faz de Conta, nas colinas da Califórnia. O Eldorado. O Eldorado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alugam-se quartos. Seis dólares por semana. Próximo da Alameda Hollywood. Boa tarde. Eu disse boa tarde. Boa dia, semana ou mês. É meio difícil de dizer, entende? Eu vou tentar o cinema. É melhor pegar por uma semana até quebrar a cara em Beverly Hills. Todos os estúdios ficam perto daqui? Todos, exceto o Gaimond Bridge. Eu suponho que o melhor a fazer para conseguir um lugar é ir direto aos estúdios, não é? Eu não tenho muitas ilusões, sabe? Estou completamente disposta a começar com um pequeno papel, mesmo como extra. Seis dólares, por favor. Adiantados. Senhorita Stairbottom, recebemos sua ficha. Todos os extras contratados por este e outros estúdios são através da companhia central de elenco. Alameda Hollywood, 5504 Estúdios, Paramount. Queira desculpar. Eu queria me registrar para serviços extra. Há quanto tempo está em Hollywood? Mais ou menos um mês. Não anotamos ninguém aqui nos livros há mais de dois anos. Venha cá. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Cada vez que vira uma daquelas luzinhas acender, alguém pedindo emprego. E toda vez o virá dizer desde mais tarde, porque não existe emprego algum. E não podemos manter as moças naquela mesa há muito tempo. Cada uma daquelas luzinhas ali pensa sempre em ser uma estrela. Ainda quer tentar a sorte no cinema? Sabe quais serão as suas chances? Uma em cem mil. Mas talvez eu seja essa uma. Algum chamado para mim, Sr. Randall? Não. Jess Lasky e Sam Colden preferem lhe escrever, talvez. Como foi por hoje? Igualzinho a ontem. Talvez não esteja agindo da forma certa. Agora vejo o Dan McGuire aqui. Ele conhece as coisas. Não conhece, Danny? Claro, eu conheço as coisas há anos. O quê? A senhora Bloquette, Danny McGuire, o novo inquilíbrio. Muito prazer. O Sr. McGuire é um grande diretor. É verdade? Seria possível me utilizar no filme, Sr. McGuire? Claro que eu não tenho muita experiência, mas eu não creio que importe muito se a gente tem vontade. E eu, na verdade, penso... Moça, para começar, eu não sou um diretor, eu sou um diretor assistente. E em segundo lugar, se eu tivesse empregos para esbanjar, eu garantia um para mim mesmo. E em terceiro lugar, você devia ter ficado em casa, que é lugar quente. Ora, veja só o que você fez. Ei, espera aí! Não fique assim, não. Não faça isso. Poxa, eu não queria ser tão rude. Mas é que a gente pensa que é gozação... Quando alguém pede um emprego e a gente... Não tem um nem para a gente mesmo. Afinal, eu não sou nenhum manda-chuva para ferir seus sentimentos, não é isso mesmo? É, eu sinto muito. Mas não foi só por isso, mas uma porção de coisas. Procurando emprego todo dia e nem sequer chegando perto de um. Eu acho que estou começando a ficar apavorada. Eu sei. Moça, como eu sei. É bem, só resta uma coisa a fazer para uma situação assim, quando está cansada, afogada e na última lona. Venha comigo que eu vou lhe pagar um trago. Vem, também não estou assim tão na lona. Eu ainda tenho aqui uns 11 dólares. 11 dólares? Então é você que vai pagar um trago para mim. Vamos. Isso mesmo, Jorge. Não há nada como um pico de rum para quebrar esse aroma de leite. desculpe, eu não queria fazer isso. Não, não foi nada. Não, não. Sim, sim. Quando eu assinar meu contrato, vou exigir que você seja meu diretor. É assim que se fala. Sei que vou enfrentar objeções, mas eu vou insistir. É assim mesmo que se fala. Não deixe que é derrota. Devo dizer que não irão conseguir, mas se tentarem qualquer coisa... Eu nem sei se vou assinar. É claro que você vai. E o que você tem a perder? Se a gente tomar outro desses negócios aqui, a gente acaba abrindo até um estúdio, está vendo? Conta vencida, 24 dólares. Crédito cortado. Favor pagar sem demora. Eu. Agora eu não sei como jogar, em que páreo este. Putara! Agora o quinto palho. Droga, quem vai montar? O programa vai ser ótimo esta noite. Eu sou esse cara, o Beethoven. Eu sou o mesmo vidrado nele. E Chopin, não é para desprezar, não. Eu só queria que de vez em quando tocassem alguma coisa diferente para a gente desabiar. Sabe, coisa como assim? Sangue na cela. Sangue... Ih! Essa é a melhor que eu conheço. Escuta, por que não atire seu chapéu para o alto de uma vez? Afinal, estamos comemorando. Eu começo a trabalhar amanhã. Eu sei o que é, Danny. Eu acho maravilhoso. Poxa, eu queria que estivesse nele também. Mas não, tinha que ser uma fita de guerra. Uma dessas novas que andam fazendo. Uma fita de guerra sem nenhuma linda mulher lá no front. É, em breve vai acontecer algo. Talvez. Por que não volta para casa? Oh, Danny, não posso fazer isso. Eu vim para cá e agora eu quero ficar. Olha, se é por causa de dinheiro, eu posso emprestar. Oh, obrigada, mas você já me emprestou até demais. E além disso, isso não é hora de preocupações. Isso aqui é uma festa. Olha só para toda essa gente. Tanta gente importante. Olha! E parece que ele já tomou aquele coquetel extra. Não, Brasileiro. Sentem-se. Senta aí, seu bobão. As palmas são para o maestro. Não, Brasileiro. Olha lá, Ronnie, como vai? Sr. Mayne? Sr. Mayne, coloque o braço sobre a Srta. Regis, por favor. Estou num concerto. Será possível? Para! Medo de multidões. Vamos, dá-o fora daqui. O que é? Está ficando besta assim com os fotógrafos? Eu não quero que você tire nenhuma fotografia. Ah, é assim, não é? Pois eu vou tirar de qualquer maneira. Se você tirar uma fotografia, eu vou enfiar a sua máquina pela sua goela. Obrigado, Sr. Mayne. Norman! Norman, pare com isso! Solta! Norman! Solta! Norman, pare com isso! Tenha calma, Sr. Mayne. Solta! Norman, pare com isso! Solta! Norman! Norman, volte aqui e sente. Estão todos rindo de você. Olá, Norman, como vai? Olá, Norman. Ele é sempre assim, é? Sim, acho que às vezes ele deve dormir um pouquinho. Mas ele é tão maravilhoso nas telas. E obrigado outra vez, querida vovó, pelo dinheiro. Mas não deve continuar mandando. Está tudo indo muito bem agora. Na verdade, Daniel Maguire, o diretor, disse que conseguiria trabalho em breve. Entrem! Olá, Danny. Olá. Houve alguma coisa? É, acredite ou não, eu arrumei emprego para você. Ah, que maravilha. Quando devo ir ao estúdio? Você não irá exatamente até o estúdio. Ah, é uma externa, é isso? É, não é bem uma externa, tampouco. Meu Deus do céu, e eu estou sem maquiagem. Será que você pode me ajudar a me maquiar? Bem, não vai exatamente precisar se maquiar. Na verdade, não é nenhum filme. É só, bem, para ser garçonete. Ora, se encarar direito, é como se fosse um filme externo. Mas você falou em ser garçonete. Será garçonete para Case Burke, o grande diretor lá do nosso estúdio? Ele vai dar uma festa esta noite e vai comemorar o fato de ter terminado um filme. Me pediu para arrumar uma garçonete extra por cinco dólares. E eu na hora pensei em você, né? Foi muito gentil de sua parte, Danny. Sabe, vai ter uma porção de figurões na casa de Burke esta noite. E eu aposto que lá também é uma porção de diretores. E você estando lá, pode ser que notem você. Eu conseguirei com que me notem? Claro que fará, Estela. É a sua chance. Minha chance. Está bem, eu aceito. Mas não posso, eu não tenho nem roupa para usar lá. Para usar? Espera aí, espera aí. Você acha que com o departamento de vestuário ao lado da minha sala, não iria aproveitar isso? Caiu direitinho, puxa. Você foi à premiera ontem à noite? Foi, sim. Não desejam, talvez, os canapés? Eles estão ótimos. Obrigado. O que você achou do filme? Deviam ter deixado para finados. Um funeral. Não vão querer os canapés? Todos gostam de canapés. Não gostam? Eu não creio que haja nada mais interessante que canapés antes de jantar. E esses estão deliciosos. E no fim, o guri volta e canta uma canção para a mãe deles. Perdoe-me, rapagões. Não vão querer mais uns canapés? Os canapézinhos todos dizem ser os melhores. Não me diga. Não me diga. Eu sei. May Weston é a grande pedida. Mas onde vamos arranjar um bebê de dois meses que saiba cantar? Olá, Oliver. Olá, Casey. Quer me empichar agora ou vai esperar para ver o filme? Eu não sou mais um diretor. Eu agora sou um enfermeiro. O que é que há com o filme? Um cara chamado Norman Maney. A bebedeira começa a interferir no trabalho dele. Oliver, não me peça para dirigir o próximo filme dele também. Você foi o meu produtor favorito? Espere aí. Você vai continuar dirigindo? Eu cuido desses astros. Eu sei como cuidar deles. Eu tive uma conversa séria com Norman depois do que aconteceu naquele concerto. E não terá mais que se preocupar com o comportamento dele. Desculpe, Sr. Niles. O Sr. livre do departamento de publicidade está ao telefone. Diz-se é muito importante, Sr. Acerca do Sr. Maney. Obrigado. Deve ser coisa sem importância. É claro, Oliver. Eu vou ligar o rádio para ver se já chamaram a Guarda Nacional. Alô, Oliver. Qual a boa notícia? O Sr. Norman Maney, o príncipe encantado da América, foi preso dirigindo uma ambulância no Boulevard Wilshire, com as sirenas a todo vapor. Ele explicou ser um cirurgião de árvores num caso de maternidade. E isso vai sair nos jornais? Não, não vai aparecer nos jornais. Mas é um hobby muito dispendioso, esse seu. Manter os divertimentos informais do Sr. Maney longe da imprensa. Ah, bom trabalho, Libby. Não deixe ninguém falar com o Norman. Na certa, ele está em casa, dormindo para... Oliver, por que você não consegue esquecer esses imbecis do estúdio apenas uma noite? Negócios, negócios, todo o tempo. Eu não sei o que vai acabar sendo de você. Norman, por que você não telefonou? Eu sei lá, e por que eu teria que ter telefonado? Caso tenha esquecido, combinamos vir juntos para cá. Ah, é mesmo, é verdade. Mas acho que aqui é direitinho. A única razão por que não lhe dou um tapa é... É porque eu estou segurando você. Olá, John. Olá, Norman. O que é com o Oliver? Ele está com cara de mais notícias. Olá. Olá, Petty. O que é, meu velho? Posso estar enganado, mas acho que andei bebendo demais hoje. É, você precisa se cuidar mais um pouco. Não faz bem. Escote de soda. Não para, não para. Conselho é fácil de dar, não é? Você não aprende mesmo, Oliver. Eu prefiro não ouvir mais nada. Eu sei quem sabe. Falta soda. Obrigado. Muito bem. Pode dizer. Estou esperando. Não torne as coisas difíceis para mim, Norman. Eu não quero dar uma de pregador com você, mas procure ver o meu lado. Eu tento fazer filmes com você e... Eu sei, eu sei. Os custos se elevam e os lucros diminuem. Não, não é isso. Eu ganho um dinheirão com você e posso aguentar um prejuízo, mas detesto ver você trilhar o caminho de tantos outros. Muito bem. Por que você não procura o Lloyds e faz um seguro sobre mim? Não se pode fazer seguro sobre um homem que se esquece o que é. Você é um grande astro, mas não há ninguém tão grande que suporte ter gente se recusando a trabalhar com ele. E quem é que não quer trabalhar comigo? Fale baixo. Pois eu conheço um monte de gente que ainda quer trabalhar. É, eu também. Mas os verdadeiros amigos não podem suportar ver a sua queda. O que você quer dizer com isso? Os primeiros sinais são sempre os mesmos. Não conseguir decorar os textos. O cameraman lutando para esconder a sua ressaca. E tudo porque você quer se divertir todo dia e toda noite. Olha, eu já lhe avisei há muito tempo, Norman. Está bem, Oliver. Você é um ótimo sujeito e não vai perder dinheiro nenhum comigo, eu lhe prometo. Fique certo que eu estarei pronto a agir quando chegar a hora. Quando não puder, será meu epitávio. Útil apenas para se divertir. Bem, agora eu acho que eu vou... Tomar um gole. Scott e soda. Scott e soda. Por que parou? Vamos lá, vamos lá. Ótimo. Aceitam caviar? Não, obrigado. Não, espera, quero. Claro que eu quero. Espera, espera um pouquinho. Você chegou bem na hora. Eu estou morrendo de fome. Fica aqui. Não sai daqui não, espera aí. Espera um pouquinho. Você... Está tudo muito bonito. Aceite mais um. Eu gostaria de ter, deixa eu ver, deixa eu ver, é caviar, vamos ver, eu vou pegar esse. O Sr. Mayne não vai querer mais nenhum. Quer Norman. Não. Não, não, Norman não quer mais nenhum. Eu acho que hoje vou ficar bêbado de verdade. O Sr. Mayne não vai ter. Ele me dá mais um uísque com soda? Não, não dá não. Eu já tenho aqui. Eu posso ajudar-te? Não vão sentir sua falta? Não, não. Eles só vão olhar debaixo da mesa e quando virem que eu não estou lá, eles vão se esquecer de tudo. Qual é mesmo? Você não disse qual é o seu nome, hein? Esther Blot. Meu nome é Maine. Eu sei. Sabe? Que bom. Você está sendo grata de quê? Eu estava pensando nas suas frases e como elas ficariam surpresas se pudessem ver você agora, aqui, me ajudando a arrumar... Ah, elas não conhecem o meu melhor aspecto. Eu ficaria com inveja de mim por estar aqui pertinho de você. Ah, prazer. Ah, vale. Escuta. Você está desapontada? Sim. Olha o que você fez. Deixa isso para lá. Isso é bom para dar sorte. Escuta. Por que você está desapontada comigo? Eu estava sentada atrás de você naquele concerto na noite em que... você não quis ser fotografado. Parece... Parece que eu estava meio maluco naquela noite, não é? Nunca poderei explicar isso. Sabe que você tem um cabelinho lindo. É melhor eu ir embora. E uma boca delicada. E um encantador. Por que razão estar aqui e não estar com os outros convidados? Eu só estava tentando ajudar um pouquinho essa moça. Entendo. Tem certeza que não existe uma outra atoração? Ora, pode ser a minha velha mania de arrumar pratos... que está me atacando de novo e eu estou aqui na cozinha. É muito estranho que eu sempre saiba onde encontrar você... se existe uma moça bonita por perto. Eu não vejo nada estranho nisso. Você está deliberadamente me insultando, Norman. Eu já suportei tempo demais. Espera, espera. Não perca a cabeça. Lembre-se que devemos sempre manter a voz baixa. E eu sei que você vai nos desculpar se continuarmos o serviço. Vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Está machucado? Não. Não estou muito machucado, não. Mas vamos embora. Os lobos vêm aí. Nós temos que dar o foco aqui. Eu não posso. Eu não acabei com os pratos ainda. Você acabou, sim. Vamos embora. Eu acho que sei o que você vai dizer. O que é? Boa noite. Boa noite e obrigada. Espera um pouco, espera um pouco. Será que... Será que você já percebeu que eu sei que você é tolo bastante para querer ser atriz? E onde está a tolice? Olhe para você. É por isso mesmo que eu estou dizendo. Não, não. Eu... Não. Eu prefiro continuar com o assunto um pouco mais profundamente. É. Ser muito gentil de sua parte. Bem, então por que... Por que nós não vamos até a minha casa e podemos... Podemos conversar? Não. Muito obrigada. Mas prefiro mesmo dizer só por noite. Boa noite. Mas não está com fome? Não, não. Eu estou faminto. Então por que não vai comer alguma coisa? É. Tem razão. Boa noite, senhorita Bladgetto. Boa noite, senhor Mayne. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Pelo menos eu posso acompanhá-la até a porta, não é? Eu posso vê-la de novo? Espero que sim. Alguém já disse que você é adorável? Bom, agora já sabe. Obrigada. É difícil de dizer, mas eu quero dizer assim mesmo. Sabe, no Matelo eu sou... Você sabe. Mas na intimidade eu sou... O que quer que eu faça, eu ainda respeito coisas bonitas. E você é bonita. Você me entende? Sim, eu acho que sim. E olha, aquela pancada na cabeça não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Me alegra. Boa noite. Boa noite. Ei. Se importa se eu... Olhar mais uma vez? Vai embora. Não vai ser possível. Eu nem levarei em consideração. Não, 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 não. Alô. Quem é? Quem? Norman? O que você fez agora? Não está na cadeia, está? Hum... Ah... É, eu entendo. Ah, isso de novo, hein? Eu sei. Ela é linda. É, eu sei. Você quer que ela faça um teste? É. Por certo que ela tem possibilidades maravilhosas. Você sabe que ela tem alguma coisa. Eu sabia isso de todas as outras também. Não, 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 não. Eu garanto, Oliver. Ela tem aquela sinceridade e honestidade e... Há sinceridade e honestidade que fazem as grandes atrizes. Oliver, eu tenho tanta fé nesta garota que eu... que eu vou querer fazer o teste junto com ela. Ouça, Oliver. Você trabalhou demais. Você também tem direito a uma folga. Eu acho que... É, eu já ouvi. Qualquer coisa. Qualquer coisa de... É... É... Oliver, olha... Agora você procura dormir um pouco, tá, meu velho? Isso mesmo. Muito bom. Boa noite, Oliver. Vamos lá. Hum... Você não sai daí não, hein? Hum... E o catálogo? Eu preciso do catálogo. Catálogo? Oi, onde foi parar esse danadinho do catálogo? Ah, ali está o meu catálogo. Que gracinha, isto que é um catálogo. Vamos ver, vamos ver. Holander, 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 Holander. Holander, 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 Holander. Holander, 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 vamos ver o gato. Holander, o gato, Holander, o gato, vamos ver, dois, nove, oito, quatro, 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 ok, deixa eu ver, ok? Holander, 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 Holander. Oh, ah, deixa eu ver, Holander, Holander, Holander. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é? Telefone. Para mim? Algum bêbado metido a gaiato. Diz que é Norman Maine. Obrigada, por favor, diz que eu já vou. É a senhorita Blodgett. Quer dar um recado a ele para mim? Diga-lhe que são três horas da madrugada! Alô? O quê? Sim, sim, sim. Eu estarei lá. Obrigada. Não sei o que vai acontecer. Eu vou fazer um teste amanhã contra o Senado com o Norman Maine. Também vou fazer um. O meu vai ser com a Greta à garba. Um, dois. Um, dois. Um. Um. Hummm... Anda com isso pra cá, rapaz! Não, não, não! Assim não! Assim não! A luz tá boa! A luz tá boa! Tá bom! Mas reduz um pouco essa luz dos fundos, hein! Ô, Júnior! Por aqui! Por aqui! Agora abaixa um pouco! Aê! É isso aí! Reduz agora! Um por cinquenta! Reduz! Um por cinquenta! Um por cinquenta! Tá bom! Um por cinquenta! Ótimo! Vamos lá! Rápido, rápido, rapaz! Tá, tá, tá legal! Vem cá! Vem cá! Aí! Bota aí! Bota aí! Tá bom! Tá bom assim! Ok! Tá bom! Tá bom! A moça já tá perfumada! Ótimo! Não é brincadeira! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Deixa de brincadeira! Tá bom! Vamos lá! A distância é essa aí! Certo! Certo! Tá bom! Pode começar! Vamos lá! Escutem, senhores! Por favor! Ok! Tudo pronto! Ok! Vamos começar! Vamos começar! Vocês não se importam! Isso aí é apenas um teste! Ok! Tá pronto, seu Burke! Tudo pronto! Comece! Perfeito! Então vamos começar, hein! Tudo pronto, seu Burke! Tá tudo pronto, seu Burke! Muito bem! Vamos rodar! Silêncio! 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 Pronto, Norma! Sim, sou! Pronto, dona! Muito bem! Como é o seu nome? Ele em breve vai saber o seu nome, Esther! O mundo inteiro vai conhecer! Mas tenho tanto medo! Talvez seja melhor não tentarmos! Agora, deixa disso! Não seja boba! Todas já passaram por isso! Earl, Lombard, Menalloy... E agora... Esther, Blanchard! Está bem! Estou pronta! É uma tomada! Rodando! Silêncio! Silêncio! Acho bom confessar a você que toda organização pensa que eu fiquei maluco assinando assim com você! É, talvez tenham razão! Eu já fui louco antes! Sabe, todos os peritos acham que o seu tipo é um tanto ameno para os gostos atuais! Mas eu prefiro crer que os gostos mudam como sobrancelhas! E também acho que como sobrancelhas os gostos estão se voltando para o natural! Você me parece uma boa moça! Acho que vou gostar de você! Mas isso não é importante! O público vai gostar de você! Isso é que é importante! Sim! Eu entendo, senhora! Eu quero dizer sim o que é! Mas não pense que vai ser fácil! Nada que a gente deseja muito é de graça! Terá que pagar por isso! E geralmente com o coração! Alguém uma vez já me disse isso! Mas ainda assim terá que cuidar de si mesma! Bem, tudo isso é apenas para lhe dizer que me alegro de tê-la conosco! E agora vou entregar ao nosso agente de publicidade, Libby! Não se assuste com ele! Tenha um coração de ouro! Só que mais duro! E pela madrugada aprenda a fechar a boca e mantê-la fechada! Mesmo nas cenas de amor! Você é russa? Não, eu nasci em Filmor, da Cota do Norte! Ah, não! Viu a luz do dia numa cabana das montanhas, verdadeira palhosa, nas montanhas rochosas! Continue! Eu sempre quis ser uma estrela! Sonhava com as luzes do palco desde que engatinhava! Tem certeza de que não há nenhum russo na sua família? Com certeza! É uma pena! Bem, e o seu pai o que é que faz? É fazendeiro! Ah... Registro social do pai! Cansado da hipocrisia do mundo moderno, buscou a solidão como consolo! E lá entre as flores da montanha criou uma outra flor! Sua adorável filhinha! É como se chama? Esther Victoria Blodgett! Agradecendo a especial atenção que dispensarem a presente, sinceramente... Sabe qual é o nome dela? Esther Victoria Blodgett! O Blodgett está definitivamente cortado! Vejamos... Esther Victoria... Vicky! Vicky! Que tal Vicky? Eu acho que ficará uma gracinha! Vejamos... Vicky! Vicky o quê? Vicky! 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 Vicky Lester! Diga Vicky Lester! Vicky Lester! Vicky Lester! Vicky Lester! Vicky Lester! Vicky Lester! Flash! Os estúdios Oliver Nylos descobrem uma nova estrelinha, uma Cinderela das Rochosas. Seu nome é Vicky Lester. Aqueles que já a viram dizem que não poderia ser mais divina a face de um anjo e aquele talento todo natural. Sua voz é uma sinfonia e o seu andar, me contaram, é o bastante para levar homens à loucura. Não desse jeito. Vê se melhora a postura. Vamos ver! Está melhor. Ainda é terrível, mas bem melhor. A qualidade da misericórdia é ser sincera e cair suavemente como a chuva dos céus. Basta! Pela boca, minha cara! Pela boca! O nariz é para cheirar as flores. Continue. Ela precisa ter esse ar de surpresa o tempo todo? Mesmo assim, ainda é só um esboço. É, me parece que está muito pequena a boca. Vamos lá. Bota nela aquele jeito da Crawford. Isso vai dar nela aquele toque de Getrich. Não está dando certo. Continua ainda assustada. É o que é a natureza, não é? Atenção, vocês aí. Vamos filmar no palco esta manhã, não numa mercearia. Agora andem! Mexam-se aí! Companhia de Transportes Acne. Quem? Não, o Sr. Smith não está. O Sr. Smith não está. Bom dia. O que vai ser hoje, Sr. Mayne? Prova o tempo que já está aqui. Mabel, tenha a minha benção. Quando é que nós vamos nos casar, hein? Eu não sei. Vai ter que perguntar à mamãe. Companhia de Transportes Acne. Companhia de Transportes Acne. Não, o Sr. Smith não está. Companhia de Transportes Acne. Não, o Sr. Smith não está. Não. Não. Acne... não. O Sr. Smith não. Companhia de Transportes Acne. Quero falar com o Sr. Smith. O Sr. Smith não me... Norman. O que é entre você e o Smith? É a minha parte. É só uma linha. Mas está no filme. Ah, então foi a ambição que fez você me dar o bolo ontem à noite, né? Ah, é que eu tinha que chegar aqui bem cedo. Ah, eu também. E tive que ficar acordado a noite inteira para conseguir. Já começou sua filmagem, não é? Ah, não, não. Nós ainda estamos fazendo os testes. Mas não se encontrou a moça certa para o papel. Poxa, com tantas moças bonitas... É, mas tem que ser uma diferente. Ela tem que ser delicada, bonitinha, doce, inteligente. Por que eu não pensei nisso antes? O quê? Olha, eu quero ser mico de círculos e... O que foi, Norman? Vem cá, depois você come. Vem cá. Vem comigo. Ora, você já passou por toda essa gente da diretoria. Trabalharei dia e noite. E eu vou trabalhar com elas. Posso ser mesquinha ou feia? O que o senhor quiser, Sr. Niles. E se ela der certo, você terá sua estrela na mão. Ok. Vocês vão assistir agora a apresentação particular de um filme que acabou não sendo editado. Sua opinião será apreciada. Por favor, remeta-nos os cartões com comentários. Oliver Niles apresenta... Norman Maine em A Hora Encantada. Apresentando Vic Lester. Espere para ouvir isso no final do filme. Vem cá. Acha que nos notaram? Ninguém nos viu. Estão por demais ocupados jogando cricket. Eu te amei a vida inteira. Mas só nos conhecemos há dois dias. E foi aí que a minha vida começou. Não. Não é uma gracinha. Eu creio que ela tem o mesmo tipo que eu. Não, não acha? Era bem delicada. É um filme de Vic Lester, sem dúvida. Eu achei ela muito melhor do que ele. Esses produtores são tolos. Não sabem como ela é ótima. Talvez por ela ser uma boa moça. Bom, o Maine não estava tão mal, mas é Vic Lester que todos virão ver. Não é um amor. É a coisa mais fofa que eu já vi. Foi uma história, Oliver. Pode mencionar isso quando fizer sua crítica. Essa tal Lester é uma mina de ouro, né? Não gostou do Norma Maine? Estava no filme? Living, acho que teremos outro sucesso. Ela está feita, embrulhadinha para presente com fita cor-de-rosa. Cadê o Norma e a Vic? Não sei. Pensei que estavam com você. Tomara que venham. Vamos dar uma festa no trocadero. Não é excitante fugir assim das pessoas. Norma, é tão emocionante e tão... É tão novo, né? É que nasceu uma estrela. Vamos, vamos aproveitar. É maravilhoso, não é? Pura loucura. Não haverá um tapete estendido para você. Mas será todo seu, de agora em diante. Aconteceu, Esther. Você é um sucesso. Terá tudo o que quiser para o mundo. E se você quiser. Tomara que isso faça feliz. E você não está? Não, há uma coisa que nunca tive. Muitas vezes repeti a mim mesmo o que achava, mas eu sempre soube que era mentira. Ainda assim, nunca parei de procurar por isso. Talvez ainda chegue. É, mas eu creio que já chegou, Esther. Só espero que não seja tarde demais. Não, não é tarde demais. Acontece que você não pode jogar fora sua vida da forma como eu desperticei a minha. Gostando apenas uma coisa que preste. Ou agora. Você pode, Norma. Você pode. Você não devia me dizer isso, Esther. Eu tenho tanto medo que vou acreditar. Está duro nele, Garcia. Solte-se à direita. Ele é bem, relaxa. Adorável. Olha só o Garcia. Está me ouvindo, Garcia? Solte-se à direita. Ele caiu. O Garcia pegou. Ele caiu. Foi mesmo? É. Mas ele levanta logo. Você está gostando? Adorando. Você gosta de mim? Adoro você. Isso me faz lembrar. Você casa comigo? Não, eu não caso com você. Você... Porque você não é dependente. Solte-se à direita. Por que você desperdice seu dinheiro? Está tudo nele. Por que você bebe demais? Muito bem. E o senhor deixar de beber? Sim. Vamos lá, Garcia. Larga-se à direita. E se eu ficar econômico? Sim. Lá vai ele. Aproveita agora. E suponha que me torne um bonzinho em todas as ocasiões. Oi, Garcia. Muito bom. Muito bom. Você viu como ele pegou? Pegou. 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 Essa foi uma luta formidável. Norma. O que é, querida? Você faria tudo isso por mim se eu concordasse em casar com você? Claro que não. Eram apenas suposições. Nós vamos nos casar. Acho que não dei a minha fala direito. Vou tentar de novo. Nós dois pretendemos nos casar. É, os dois juntos. É um com o outro. O que você acha disso? Quando? Onde? Bem, nós pensamos em dar o fora da forma convencional. O que que há? Ele está pensando no que será melhor para o estúdio. E será? É sim. Minha benção, crianças. Quando é que vai ser? Nós estávamos pensando em fugir qualquer dia. Não vamos contar a mais ninguém. Escutem só isso. O romance ideal das telas floresceu e vai se tornar realidade hoje quando Vic Lester e Norma Main, os namorados da América, passar inquietamente pelos portais do matrimônio. O que acham disso, hein? Ah, horrível. Mas será que não entende? Nós vamos fugir. Claro que vão. Será a maior fuga que essa cidade jamais viu. Vamos falar com a força aérea para escoltar vocês dois até Iuma com uma esquadrilha de vinte aviões. Ele vai conosco? Não, não vai. Não acha que podemos trabalhar melhor a sós? Não tem sentido amolar o feliz casal com esses detalhes. Eu farei com que recebam uma cópia de todo o esquema, tá? Ah, eu mal posso esperar. Desculpe, nós não queremos atrapalhar os planos e... Enquanto vocês acertam os detalhes, não se importam se eu sair com ela para comprar um anel. Sim, claro, vá. Queremos que tudo seja legal. Um casalzinho adorável. Uma moça boa como a Vicky e o criador de casos número um. Espere aí, Libinorman tem razão. E se você me permite, a vida de Vicky é apenas dela. Dispensamos comentários. E quem é que está comentando? Eu disse apenas que isso vai ser uma besteira. Continue com o plano de fuga. Ora, essa coisa de fuga não vai dar. Não pode me meter nisso. A gente... A gente vai ter um casamento. E onde vai ser? De onde haveria de ser? Numa igreja. Não, já fizeram isso. Tem de ser grandioso. Na... Na praia. Já posso visualizar. As damas de honra em trajes de banho. Vinte mil escolares de Santa Mônica soletrando a palavra amor. É novidade, mas será suficiente? Por que não a prefeitura? Com escolta policial. Com todos os motociclistas da força. Sirenes tocando. O papel caindo dos edifícios. Como na recepção a Lindbergh em Nova Iorque. Só que em maior escala. O que é que há? Acha que é pouco? E agora, se alguém souber de algum fato que impeça esse casal de se unir pelo matrimônio, que fale agora ou que não se cale para sempre até o fim dos tempos. Você, Alfred Hengel, aceita essa mulher como legítima esposa prometendo amá-la, honrá-la e mantê-la na doença e na saúde até que a morte os separe? Aceito. Coloque a aliança no dedo dela. Sim, senhor. E presta que eu tenha outro casamento. Sim, senhor. Agora, pelos poderes em mim investidos como juiz de paz da cidade de San Vardo, condado de Los Angeles, eu os declaro marido e mulher. silêncio. E agora, eu vou aproveitar as minhas prerrogativas legais. Espero que seja muito feliz, senhora Henkel. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Felicidades. Agora, então, podemos assinar os papéis. Ah, sim. Sabe, senhora Henkel, que eu não posso deixar de pensar que já vi em algum lugar. Oh, verdade. Bem, esta é a primeira vez que eu venho aqui em San Vardo. Seu rosto é familiar também, senhor Regione? Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Como? Adeus. Adeus. Até a próxima vez. Adeus. Muito obrigado. Eu não quis dizer isso. Poxa, eu acho que conseguimos, não é? Mas escapamos por pouco. Aquele juiz estava começando a se lembrar de onde nos deu. Ainda assim, conseguimos escapar do livro. O que? Ora, que surpresa. Se os amigos tiverem a bondade de olhar por cima dos meus ombros, senhor e senhora Henkel irão encontrar uma faca enfiada em minhas costas e no punho as iniciais de vocês. Ora, é um prazer revê-lo. Segure, Dani. Lá vai um par de ratos que eu criei desde camundongos. Ora, eles tinham o direito de se casar. Mas não tinham o direito de trair o público. E ainda não conseguiram. Espera aí! O povo contra a Fork Washington. Acusado de violar o artigo 600. O senhor está na presença da corte. Telefonista, ligue para o Los Angeles Tribune. Estou com vontade de prender você agora mesmo. Deixa eu acabar o telefonema. E você espera também. Tribune, o redator-chefe. Johnny, aqui é Matt Libby. Tenho um furo para você. Norma, Maine e Vic Lester se casaram às duas e meia hoje à tarde. Vic Lester? A sessão está encerrada. Só sei ao membro as suas acomnias. Por favor, de árvore são todos os sentidos. Não tem nada de Bentley. Se a gente corrige em mim. O que é que fica aqui? É, mas você chega a ver. Só sei ao membro você. E você está na presença de ferro. O que é que eu estou fazendo é que você é fazer Um bife bem gostoso pra mim comer e pro marido. Oh, droga. Droga? Olha, eu não quero te assustar, mas eu acho que eu quebrei essa coisa. Tudo bem, então se sente aí, vamos nos conhecer. Por certo, iremos nos ver na miúda, Doravante. Aham. Bom, nós podemos começar tentando quebrar esse gelo. Pronto. Agora somos velhos amigos. Será que temos que tomar um banho antes do jantar? Dá, se você encontrar o chuveiro. Nunca me lembro de onde fica essa coisa. Será que ele está fora ou é embutido? Ah, acho que sei onde é. Não, esse aqui é o armário de roupa. Ah, é esse aqui. Ah, ótimo. A metade das vezes é apenas sorte. Agora, deixa eu ver se eu consigo desinfetar esse bife. Estéia, não tem sabão, não? Está aqui. Obrigado. Estéia. Sim, querido. Eu preciso de uma toalha. Você é bom com os cigarros? Você sabe que eu não fumo debaixo d'água, não é? O que é que eu tenho que fazer para isso aqui funcionar, hein? Puxa corrente no teto e reze por chuva. É que eu não consigo alcançar e não posso levantar os braços. Se entrar aí com os braços caídos, nunca conseguirá tomar banho. Só se for contorcionista. Escuta, eu não sou contorcionista e não me venha com gracinhas agora. Você sabia disso quando casou comigo? Dá para você fechar a porta aqui para mim, por favor? Obrigado. Socorro! Socorro! Não, irmã. Não, aí vem um carro. Vem o quê? Um carro? Depressa. Depressa com o quê? Para fazer ele parar e pedir ajuda a ele. Vou acabar me resfriando. Eu esquento você de novo. Mas ele vai me reconhecer. Não se ficar olhando para baixo. Agora ande. Pode não passar outro carro em semanas. Salve, amigo. Salve. Enguessou? Como adivinhou? Será que dá para me ajudar? Confesso que não. É longe da cidade. Estou ocupado demais lá no centro. Mas a gente tem que sair daqui. Minha mulher está comigo. E ela não gosta do campo? Não. E nós já estamos quase sem comida. Tem um bocado de caça nesses bosques. Mas infelizmente ela não sabe atirar. A não ser que seja contra a caça. Lamento eu não poder fazer nada por você. Espere, espere. Eu vou ser franco com você. Eu sou Norman Maine. Quem? Norman Maine. Meu nome é Judd Baker. E muito prazer. Até mais. Espere. 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 Então você é Norman Maine. Notas de cinema por Art Carter. Que astro de cinema famoso parou de encher a cara e está agora gozando de uma lua de mel não alcoólica? Mas por que seus amigos acham que sua noiva chegou com atraso de seis filmes no que diz respeito ao público? Eu tenho que cuidar do meu prestígio. Todos me consideram o melhor homem de publicidade no mercado. E vão morrer de rir de mim quando eu não me referir ao nome Maine. Eu sei como você é sensível, Libby. E não gosto de vê-lo magoado. Obrigado, Chef. Vi que é um prato feito para um repórter. Mas se Maine cruzar o Pacífico a nada, os jornais não dirão uma palavra. Bem... Os exibidores não gostam dele. Os críticos não gostam dele. O público não gosta dele. E eu não gosto dele. Quem gosta dele? Mas, querido, é uma surpresa forte demais. E lá estava eu na vinha pura e não sei se pensando que iríamos morar à beira da praia. Mas nós sempre poderemos manter a casa do Maripú. Mas isso é especial. Este é o nosso castelo que estará sempre no ar. Onde nunca entrarão palavras feias como contratos, filmes e carreiras. E quando atravessamos estes portais, deixamos o estúdio lá fora. Vem aqui. Eu ainda tenho outra coisa para mostrar. Oh, meu amor, você é adorável. Você é que é adorável. E com você o mundo todo fica adorável. Ei, abraço é mais forte. Isso mesmo. Título, a lua de mel que não termina nunca. Muito bem, vamos tirar umas fotos agora. Agora, se a noiva ficar sentada aqui e o noivo ficar em pé atrás dela, nós vamos ter uma foto inédita. Agora vamos tentar uma coisa diferente. Você senta e ela fica em pé. Muito original. A ideia é minha. Ok, Otto, tire agora. Título, a lua de mel começa de novo. Ah, o produtor. Título, a lua de mel termina repentinamente. Oliver, prazer em ver. Norma, me alegro com a sua volta. Obrigado. Vicky, como você está bem. Olá, Oliver. Estou interrompendo? Está sim, muito obrigado. Só mais duas fotos. É o bastante destes dois aí. O que querem são fotos exclusivas da senhorita Lester. E sozinha. Ah, entendo. Bem, Oliver, vamos dar uma exclusiva a nós dois. Até logo, Vicky. Ah, e não se afligota. Os meus dias de quebrar câmara já terminaram. É. Não foram só esses dias que acabaram. Mantém essa, senhorita Lester. Está ótimo. Então, Oliver, como está a situação dos dividendos? Muito agradável. Acho que chega aos 2 milhões no trimestre. Ótimo. O esperto vendendo minhas ações, é? É, quando se precisa de dinheiro, se precisa. Algumas pessoas economizam para um caso desse. Sempre pode acontecer um dia de chuva, não é? É, mas como cidadão da Califórnia, eu sempre me recuso a admitir isso. Eu sei, mas ainda assim chove. Ah, eu acho que pode me agradecer pelos dividendos, não é? Aham. Ou será que não pode? Claro, claro. Demorou para dizer isso, Oliver. O que é que é? A hora encantada foi um grande sucesso, não foi? Foi. Tornou o Vicky estrela de repente? É, tornou, sim. E quanto a mim? É sobre negócios e a gente conversa no escritório, Norman. Linda piscina você tem aqui, hein? Linda! Não, não, não. Vamos conversar aqui mesmo. Não gostaram de mim, não é? Talvez o papel não fosse dos melhores. Foi o melhor papel do ano. Ô, Sr. Oliver, acha que eu estou decaindo? Pode aguentar. Vá em frente. O tempo está errado. Não está decaindo. Já decaiu. Ah, mas... a minha correspondência ainda é grande. Norman, Norman. Fãs escrevem a qualquer um por uma foto. Custa apenas o preço do selo, o que torna as fotos mais baratas que papel de parede. Mas cada 25 centavos que pagam pela entrada lhes dá o direito de ser um crítico. E suas duas últimas atuações não agradaram seus críticos. Você lembra quando eu disse que estaria pronto para encerrar quando fosse a hora? Mas ela chegou. Vamos cancelar o contrato e sem ressentimentos. Não vamos fazer isso. Certas coisas não se explicam. Sabemos como o público muda. Talvez ele mude de novo. Eu tenho um papel especial para você. Olha, quanto a Esther, eu... Você acha que vou ficar no caminho dela? É, para ser franco, não há papel nesse filme para ela. Eu tinha planejado lançá-la num filme só para ela. Com aquele jovem Pemberton como galã. Ele está indo muito bem. Isso é bom para o Pemberton. Muito bem, Oliver. Vamos tentar de novo. Tomara que não seja muito tarde. Não adianta. Esses eu compro. Não adianta. Esse ator fracassado, não. Eu digo que está liquidado. Não dá nem para a matinê. Cancelado o contrato de Norma Manny com Niles. Os homens de teatro que, por falta de visão, compraram os filmes de Norma Manny este ano de Oliver Niles vão gostar de saber que se verão livre desse fardo, bem como o público. Niles finalmente rescindiu o contrato de Manny por uma pessoa desconhecida. Orquídeas para Niles. Orquídeas para Niles. Orquídeas para Niles. Alô? Não, não. A senhora Lesser ainda não chegou. Não, eu não sou o mordomo. Mas eu posso tomar recados tão bem quanto ele. Isso eu juro. Ah, é você, Norman? Ótimo. Escute, Norman. Aqui é Arthur Carver. Como vai, rapaz? Ótimo. Escuta, soube que acabou com Oliver Niles. É mesmo para valer? Ora, por favor, Arthur. Eu já não sou mais notícia. Esqueça. Escuta, que tipo de acordo você fez com o seu contrato? Me dá os números para eu poder montar a história nele? Olha, não houve dinheiro envolvido. Nós apenas terminamos. Está bem, está bem. Eu mesmo invento os números. Escuta, a propósito. Ando querendo uma entrevista com a Vicky há duas semanas, mas está sempre ocupado. Que tal você me dar uma ajuda de amigo intercedendo junto a ela por mim, hein? Claro, eu falo com ela. Ótimo. Até logo. Eu não queria me atrasar, querido, mas quem é que eu... Não, não, está bem. Você está aqui agora. Quais as novidades do dia? Nenhuma. Eu não saí de casa. Então vamos sair esta noite. Não, não, não. Você está cansada. Vamos ficar aqui mesmo. Não, eu não estou cansada. Não, não, senhora. Você está assim. Teve um dia duro pela frente hoje. E afinal, eu vejo você tão pouco e queria ter você só para mim hoje. Mas hoje é dia de folga dos cozinheiros e nós não temos... horas de tempo. Eu fiz um jantarzinho com as minhas brancas mãozinhas. Eu... Estou aprendendo até a cozinhar nas horas vagas. Assim me caso com você. Eu sei. Ele está querendo fazer de mim um grande cozinheiro. Pelo jeito, parece que vou ter tempo para isso. Aqui está. O que você acha? Maravilhoso. Foi o que eu pensei. Muito bem. Deixe de formalidade e pode atacar. Vamos. Vamos. Eu acho que minha boca não é muito grande. Eu vou medir da próxima vez para fazer o tamanho exato. Está meio difícil de levantar também. Pensando melhor, eu acho que vou tomar essas medidas agora mesmo. Você não sabia o que estava esperando por isso? O dia inteiro. E foi por isso que vim correndo para casa, sem ao menos mudar de roupa. Nós estamos esquecendo que você está com fome. Vai querer um sanduíche agora? Obrigada, eu ainda preciso dar um jeito nesse aqui. Saúde. Norman, quer desabotar meu vestido? Eu mal posso respirar. E eu que estava pensando que fosse o meu beijo que tinha tirado do seu fôlego. Mas como tem ganchos? Deve ter um zíper aqui. É uma boa ideia. Sente-se melhor? Sim. Disfarça. Não olhe agora, não, mestre. Eu acho que aquele cara que está ali na frente está apaixonado por você. Tomara que sim. Acho que é a campanha da porta. É mesmo? Talvez desistam. Não, eles nunca desistem numa hora dessas. Eu não demoro. Não sai daqui, não. Eu volto logo. Vick Lester, mora aqui? Moro, sim. Encomenda para ela. Eu assino. E quem é você? O marido dela. Claro. Assine aqui, Sr. Lester. É uma encomenda para você. Ah, e a propósito, eu me esqueci de dizer. Querem que você vá a uma beneficência, não? No Auditório Shrine, na quarta noite. Eu disse que ia te pedir, mas... Ele... Querido, eu não quero saber nada disso agora. Não, não, não. É melhor deixar eu terminar antes que eu esqueça de tudo. A secretária do jantar da academia telefonou, querendo saber se você quer que reserve uma mesa para você. Ah, sim. Arthur Carver chamou e... pediu para que eu usasse minha influência com você para que ele conseguisse uma entrevista. Eu disse a ele que tentaria. Eu acho que isso é tudo. Oh, Norman. Não vamos discutir essas coisas agora. Estamos esquecendo da maravilhosa comida que preparou. Não, é que eu não estou mais com fome agora. E eu acho que... Eu acho que vou preparar um drink. Mas, Norman. Eu gostaria que Norman viesse. Pare de se preocupar. E pense como vai ficar linda essa estatueta em sua casa. Você acha que aconteceu alguma coisa com ele? Claro que não. Deve ter sido apenas o tráfego. Deve pensar na estatueta. Atingimos agora o clímax do jantar anual da Academia de Cinema Artes e Ciências. O mais alto prêmio que nos é permitido conceder. Já aplaudimos de todo o coração, assim como com as mãos, enquanto os prêmios eram concedidos a esses senhores que durante o ano findo prestaram serviços distintos à indústria do cinema. E agora pagamos tributo às senhoras. Ou melhor, a uma senhora. A ela oferecemos o prêmio da Academia pela melhor performance do ano findo. Ela já obteve o aplauso do mundo, mas... Este é um tributo dos companheiros de trabalho. Homens e mulheres desta indústria. E não é apenas um prazer, mas um privilégio otorgar este prêmio à atriz que criou a inesquecível Ana em... Sonhos sem fim. Senhorita Vicky Lester. Senta-feira? Senta-feira? Senta-feira. 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 O que mais podemos dizer, senhorita Lester? Isto diz tudo. Senhoras e senhores, quando algo desse gênero acontece a uma pessoa e se procura expressar o que se sente, descobre-se que dentre todas as palavras do mundo, existe apenas uma, que na verdade significa alguma coisa. Obrigada. Tudo o que me é possível é dizer-lhes com o coração, tudo o que me é possível é continuar... Viva, mas que beleza! Senhor Haney, por favor, senhor Haney! Foi muito bom, meu querido, você disse a palavra certa e eu quero ser o primeiro a me congratular com você. Eu estou me congratulando com você por essa valiosa peça decorativa. Eu quero fazer um discurso. Senhores da academia e demais idiotas, Eu ganhei um desses uma vez pela melhor performance, mas não significou nada. A gente ganha isso todo ano. O que eu quero é um prêmio especial, algo que ninguém mais possa obter. Eu quero uma estátua pela pior performance do ano. Na verdade eu quero três estátuas, pelas três piores performances do ano, porque eu as mereço. E cada um de vocês aí que viram essas minhas últimas obras de arte sabem que eu as mereço. Libby, comece a música. O que eu vim aqui descobrir é se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Respondam, sim ou não. Norman, querido, venha comigo e vamos assentar. Norma, fique com a gente. Prazer em vê-lo, Norma. Como vai, Norman? Olá, Oliver. Querida, quero me congratular com você. Você deve estar muito orgulhoso e feliz esta noite. Obrigada. Alguém aí me dá um trago? É. Oliver, gentileza sua ter vindo ao meu camarim. Vick, como vai? Sentiu sua falta, todas sentiram. Foi boa viagem? Uma viagem de três meses numa turnê, raramente pode se chamar de prazer. Mas pela forma como berravam pelos seus filmes por todo o país, Srta. Lester, se me permite agir, é você um estouro. Obrigada. É bom ouvir isso. Andou chorando? Um pouco. Como vai, Norman? Ele... Ele está tentando por voltar-te. Deixar Norman abandonar este estúdio foi a coisa mais dura que me aconteceu. Mas eu não podia fazer mais nada. Eu sei. E ele vai indo... Vai indo bem? Você internou no sanatório. Ele quer parar de beber e... Eu creio que pode, só que... Bem... Talvez se ele puder voltar a trabalhar, tenha mais coragem. Oliver... Você podia fazer isso? Sim. Obrigada. Mas ele não deve saber o que eu lhe contei. Não saberá. E não se preocupe. Eu quero você cada vez melhor neste filme. Eu vou tentar, Oliver. É a única coisa que posso fazer por você. Se quiser sentar, Sr. Nileser, eu vou mandar buscar o Sr. Mayne. Obrigado. Mandar buscar. Olá, Oliver. Bem-vindo à Casa da Liberdade. Oh, Norman. Não, não, não. O Sr. Niles não me trouxe nenhuma caixa de uísque, não. É apenas um aperto de mão, está vendo? Este é o Carlos Oliver, meu secretário social. Nós vamos juntos a todos os lugares. Como se sente, Norman? Ah, eu estou bem. Eu vou me saindo muito bem, muito bem. É o que Carlos me garante. Devia ver os outros, rapaz. Vamos sentar. Carlos, nós não precisamos de você. É tocante, não é? Não consegue se separar de mim. Você está à vontade aqui? À vontade. Isso aqui é luxo só. Olha, eles têm até barras de ferro nas janelas, para afastar os ladrões. E quanto tempo vai ficar aqui? Ora, eu já estou curado. Mas acontece que eu... Ainda vou ficar por mais uma ou duas semanas. Vai ficar em ótima forma. Você entende? Afinal, não há... Não há nenhuma razão de urgência para que eu retorne às câmaras, né? É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu tenho um script com um ótimo papel para você. Olha, isso é... É muito bom, Oliver. Mas quem... Quem é que contrata a cena comigo? Bem, não é o primeiro papel. O jovem Pemberton é o astro. Mas eu lhe digo francamente, eu considero o seu papel até melhor que o dele. Ah, entendi. Quer dizer que é melhor que o do astro. Bem, não é um papel muito grande, mas é um desses papéis que deixam uma impressão na gente. Ficarão pensando em você o resto do filme. Bom, Oliver, o caso é que eu... Olha, eu me sinto realizado em outro estúdio. E, na verdade, eu não tenho a liberdade no momento de declinar qual é. Você sabe como são essas coisas. A gente não pode... Mas, olha, é um grande filme. Um dos maiores do ano. E o papel? Qualquer ator em Hollywood daria seus dentes por ele. Isso é ótimo, Norman. Na certa, vai ficar preso a eles há algum tempo. Mas como não vamos rodar já esse meu filme? E quem sabe você queira levar em consideração mais tarde... Oliver, eu acho melhor você não contar comigo. Sabe, eu tenho outros filmes programados logo após esse. Já me falaram também a respeito da Inglaterra. Sabia que eles andam fazendo coisas interessantíssimas lá na Inglaterra? Sim. Mas o que é que houve? Pode falar de uma vez. Nós te adoramos. Seu jantar. Ah, é que nós jantamos às cinco e meia aqui. Torna as noites mais longas. Bem. Adeus, Norman. Eu me alegro em ver que você está indo assim também. Ah, eu saio logo. E tudo o que terei de fazer é me apresentar de novo a um monte de gente. Eles não me conhecem quando não estou bebendo. Adeus. E obrigado pela visita. Muito bom. Cadillus, meu velho. Sozinhos novamente. E aí E aí E aí E aí Olá, Bert, Sam. Como vai, Miriam? Olá. Olá, Norman. É um prazer vê-los. Eu detesto encontrar esses já foram. Me dá um repito. Eu também. Ele foi ótimo enquanto durou. E isso não foi há muito tempo. Olá. Olá, Sr. Mayne. Não vejo o senhor há um tempão. Não, não, eu andei repousando. Ginger Ale, por favor. Ginger Ale com o quê? Ginger Ale com... Ginger Ale. Uma nova medida? É, e pode encher até a boca. Obrigado. Scott, puro. Olá, Leiby. Ora, o Mr. America do ano passado. Já deixam você andar por aí sem anjo da guarda? Eu sou de confiança agora. Eu não esperava encontrar você em Santa Anita. O que fazem com os atores quando você está longe? Ah, cortam em pedacinhos e fritam com ovos. Eu suponho que você estará aqui todo o tempo, agora que se aposentou das luzes fugazes das telas luminosas, não é? Bem, nós... Nós estamos morando em Malibu. É meio triste lá. Ainda mais quando estás trabalhando o dia inteiro. Eu não ficaria assim desse jeito se fosse você. É bom ter alguém na família ganhando a vida. Ah, espera aí, Leiby. Eu não quero esquecer que já fomos amigos. Amigos uma ova. Ora, escute. Eu tirei você das encrencas porque precisava. Era o meu trabalho. Não porque você fosse amigo. Eu não gosto de você e não gostei nunca. Nada me tornou tão feliz quanto ver todas aquelas suas lindas fanzocas finalmente se convencerem de que você estava acabado com essa sua cara de célebre. É isso mesmo, Leiby. Esperou que eu caísse para dar o pontapé. Eu não tenho pena de você. Continua levando uma vida confortável. Pode viver às custas da mulher. Ela apaga os seus tragos e suporta você, o que ninguém mais faz. Saúde à frente, saúde à frente. Por favor, saia, saia. Afaste-se, afaste-se. Espere, espere. Vamos embora, capitão. Vamos, vamos. Vamos lá, seu bêbado. Podem jogá-lo lá fora, é inofensivo. Vem, a culpa não é minha. Claro, deixem ele. Ele não faz nada. Ele luta tão mal como representa. É enorme, Neymi. Está bêbado de novo. Quer só um whisky? Duplo. Pode deixar a garrafa. Vicky, você vai acabar doente. Por que não tenta dormir? Mas ele sumiu há quatro dias. Há quatro dias sem notícias. Oliver, não posso? Não consigo. Alô? Não, aqui fala Oliver Knives. O quê? Onde? Obrigado. O que foi? Nada, nada. Niles, eu quero saber. Ele está no tribunal. Foi preso por bebedeira. Mas está bem. Ele não está ferido. Eu vou até lá para livrá-lo. Eu vou com você. Vicky, lá não é lugar para você. Se sair nos jornais... Não importa os jornais. Eu vou com você. Corte Municipal, Condado de Los Angeles. Sua excelente, seu juiz J. Burns, presidindo. Sentem-se, por favor. Você poderá fazer alguma coisa? O juiz nem quis me ver. Pronto, meritíssimo. Devo preveni-los que têm direito a um advogado... para serem acariados com as testemunhas que possam depor contra vocês ou a favor... para o julgamento público, quer na corte, quer no júri... e todo o direito de prestar fiança. Chame os cinco primeiros. Gregory, Rayles, Manny, Rodrigues, Johnson... Vamos, rapazes. Entrem na sala. Vamos. Entrem. William Gregory? Sim, excelente. Proximo. Bêbado, inveterado, apanhado na quinta com Town. Dormindo no bueiro. Quatorze casas iguais nos últimos seis meses. Continua o mesmo, hein? O que tem a dizer? Eu não me sinto muito bem. Eu não perguntei como se sente, e sim como se considera. Culpa, eu acho. Quando foi que saiu a última vez? Um pouco antes do Natal. Lamento que vai perder o ano novo, mas... sairá a tempo para o aniversário de Washington. Sessenta dias. Milton, Rayles. Bêbado, inveterado, apanhado na avenida Brooklyn. Recebeu tratamento no Hospital Central e seguiu para a cadeia. pela sua idade, Rayles? Dezessete, senhor. Deu uma boa olhada nos seus companheiros de cela durante a noite? Sim, senhor. E deu uma boa olhada em si mesmo esta manhã? Não, não, senhor. Pois sugiro que o faça. Cinco dólares ou dois dias. Sentença suspensa. Alfred Henkel, mais conhecido por Norman Maine. Bêbado desordeiro. Bateu com o carro na árvore em Sunset com coronado. Evidentemente me bebendo há dias. Resistiu à prisão e feriu um dos policiais de serviço. Como se considera? Culpado. Você é Norman Maine, o ator, não é? Sim, senhor. Você caiu um bocado, não foi? Não há nenhum homem aqui que tivesse as vantagens que você teve. E veja o que fez com elas. Você não passa de um bêbado irresponsável, dirigindo pelas ruas com o poder de causar a morte ou ferir gente inocente. Eu creio que devo lhe negar esse poder por uns tempos. Noventa dias na cadeia local. Por favor, espere. Sou a esposa dele. Eu a reconheci, senhorita Lestas. Por favor, juiz. Eu lhe prometo que não vai mais acontecer. Eu serei responsável por ele. Se o senhor puder, não o mandar mais para lá. A senhorita faz ideia de que esse homem quando bêbado é obviamente uma ameaça à segurança pública? E faz ideia também, senhorita Lester, da responsabilidade que está assumindo com essa corte e com a comunidade? Sim, senhor. Sentença suspensa. O prisioneiro ficará sob a custódia da esposa. Obrigada. Pode esperá-lo na entrada principal, madame. José Rodrigues. Dêbado e veterano. Apaiado na primeira com a principal. Segunda vez. Como se considera? Eu acho que sou o culpado. Excelência. 60 dias. Estou tão cansado. Sr. Manning, uma foto. Que tal um despedimento para a imprensa, Sr. Manning? Não, por favor, gente. Agora não. Norman Manning libertado sob a custódia de Vic Lester após condenação por embriaguez. Drama no tribunal quando Estrela pediu a libertação do marido. Não. Continua dormindo. Está dormindo quase o dia todo. É a melhor coisa para ele. É horrível ver isso acontecer com alguém que se ama. Sem nenhuma esperança de que irá melhorar. Eu apenas sei que tudo que posso fazer agora é ficar junto dele e tentar ajudar. E eu também. Vamos tomar conta dele. Você gosta muito dele, não é mesmo? Eu gosto muito de vocês dois. Então eu sei que compreenderá o que eu tenho para lhe dizer. E depois do que aconteceu a noite passada, eu creio que você já sabe o que será. Eu não posso fazer mais filmes. Eu vou embora para sempre com a norma. Você não pode fazer isso, Vic. Você está no auge do sucesso. E trabalhou tanto para conseguir. Esse é que foi meu erro. Eu refleti demais. Talvez se não me houvesse afastado tanto dele, O que aconteceu não teria acontecido. Sei que é tarde demais para pensar nisso, mas... Pode não ser tarde demais para partir com ele e começar de novo por aí. É a sua vida que está deixando, Vic. Assim poderei tentar fazer Norman voltar ao que era. Será que honestamente poderá afirmar que estou errado? Não, Vic. Honestamente, não posso. Então não mais resistirá, Vic Lester. Venha comigo até a porta. Adeus, Vic. Lester. É uma grande mulher. Boa sorte, senhora Norman. Adeus. Boa sorte, senhora Vic. Boa sorte, senhora Cheve tchau. Boa sorte, 검車 e de marina marina, Querido, o seu marido está aqui para pedir desculpas outra vez. Lamento, querido, mas não foi você. Mas que outros problemas você tem? Nenhum. Estava apenas representando comigo mesmo. Ora, escute. Eu acabo de sair da minha fossa e você parece querer entrar. Essa é uma casinha e tanto, não é? Linda. Eu vou dizer o que faremos. Eu prometo empurrar e você vai na carroça. Eu acho que andei bebendo demais. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser um atleta. Quer dizer, cheio de músculos, ombros largos? De uma certa forma, sim. Então vai se filiar à ACM? Não, 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 não vai ser preciso. Eu vou me exercitar aí no nosso pátio. Agora? É claro. Quer que eu vá com você? Claro, se você quiser. Norma, eu acho que não. Poderá acabar com essas minhas lindas ondas naturais. É, acho que tem razão. Nossa querida, daria para você aprontar para mim uma... uma sopa bem quentinha para quando eu voltar? Uma sopa bem quente. E eu prometo fazer um daqueles sanduíches grandes. Norma, tem que ser menor. Até logo, querida. E não vai se demorar demais. Se importa se eu olhar mais uma vez? e porra vai te ver isso. Daqui,황iza, é... ��,황iza! ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se importa se eu olhar mais uma vez? Tchau, tchau. Se houver alguma coisa que eu possa fazer pela senhora, eu terei o máximo prazer. Nós apreciaríamos se ficasse bem longe de Beverly Hills, senhor. Bota essa mala aí. Bem, onde está ela? Ela está no quarto. Quem é a senhora? Eu sou a avó dela. Saia da frente. Esther! Vovó! Querida! Estou tão feliz em vê-la. O que a fez vir até aqui? Sei quando precisam de mim. Agora, deem euforia daqui. Andem todos vocês. Eu quero conversar com a minha neta a sós. Eu vim o mais rápido que consigo. Mas eu vou para casa, vovô. Mandei um telegrama ontem. Senta aí. É verdade que vai desistir do cinema? Nem quero ouvir mais falar nisso. De que você está fugindo, minha menina? Eu não estou fugindo, vovô. É só que eu não posso continuar. Meu coração não está mais no que eu faço. Certa vez eu lhe disse que para se conseguir o que se deseja tem que se dar o coração em troca. E você disse estar disposta. Se lembra? Eu me lembro. Bem. E me parece que você se deu bem na barganha. Mais fama, mais sucesso. Até mesmo mais felicidade pessoal. E talvez mais infelicidade. Mas você fez uma barganha. E agora está largando tudo. Eu não creio que fosse me orgulhar de mim mesma se fosse você, Esther. Não estou orgulhosa do que fiz, vovô. Mas já me decidi. Bem, então lamento ter lhe dado dinheiro para vir para cá. Foi desperdício. Eu tinha orgulho de você, Esther. Tinha orgulho em ser a avó da grande Vicky Lester. Deu-me um motivo para continuar vivendo. Agora não tenho mais nada. Eu sei. Eu quis ser forte, vovô. Mas eu não consigo. Eu não posso. Mas você deve. Tragédia é um teste de coragem. Se a enfrentar bravamente, sairá dela melhor do que quando começou. Se não, então terá que viver o resto da vida como covarde. Porque não importa para onde você fuja. Nunca poderá fugir de si mesma. Eu não conheci Norman Maine. Ele me escreveu uma linda carta quando se casaram. Me disse que você tinha contado quanto eu significava para você. Eu sei agora o quanto você deve ter significado para ele. Sabe, Esther, não posso acreditar que onde quer que ele esteja possa estar feliz, sabendo que sua morte quebrou o espírito da mocinha que ele me agradeceu tanto por ter criado. Eu não posso acreditar que ele esteja orgulhoso, sabendo que tudo que seu grande amor fez por você foi fazer de você uma fujona. O carro está esperando, Srta. Lester. Temos que sair agora para pegar o trem. Ponha o carro de volta na garagem. Esther! Por favor! Toda a indústria cinematográfica compareceu ao teatro chinês para a estreia desta noite. E vieram para prestar tributo a uma grande estrela na sua demorada volta às telas no filme que se considera como sua maior performance. Vieram para prestar tributo a esta moça que conquistou o coração de Hollywood. A moça que conquistou o coração do mundo. Srta. Vic Lester. E agora, se não me engano, o carro da Srta. Lester acaba de chegar. Sim, aí está ela. Eu espero que isso não assuste muito. Não me assuste à toa, meu jovem. Um grande sorriso, gente, por favor. Vai ver a sua fachada, Esther. Quer dizer, o seu rosto espalhado pela metade dos jornais do país amanhã. Que tal estou? Está ótimo. É um mentiroso, mas gosto de você. E aqui está a vó da Srta. Lester. Quer dizer alguma coisa ao nosso público, por favor? Diga alguma coisa, Led. Temos uma coisa dessas lá na terra e todo mundo fica ouvindo, mas a gente chama de falador. Não quer dizer alguma coisa? Estão ouvindo. Talvez alguns de vocês que me ouvem sonhem acerca de vir para Hollywood. E talvez alguns também se sintam sem coragem. Bem, quando acontecer, é só pensar em mim. Eu levei 70... 70 anos para vir aqui, mas aqui estou eu. E eu vim para ficar. Muito obrigado. Vamos. Normalmente, boa sorte. Srta. Lester. Este microfone liga uma cadeia internacional. Através do mundo, seus fãs aguardam ouvir palavras suas. Alô, pessoal. Aqui é a Sra. Norma Omey. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL